Boa tarde, eu vou apresentar pra vocês esse apartamento aqui na rua José e Metério Andrade aqui no bairro Buritiza, em Belo Horizonte um apartamento de três quartos um desses quartos em suíte vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho aqui da cozinha a cozinha possui armários planejados na parte inferior e superior ao lado nós temos a área de serviço vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da área aqui um pouquinho mais da cozinha aqui os armários um pouco do piso vou mostrar pra vocês aqui mais um pouco da sala vou mostrar pra vocês aqui agora o primeiro quarto o primeiro quarto aqui com esse armário planejado pega a parede toda, um armário grande saindo aqui, vou mostrar pra vocês aqui o banheiro social com box de vidro, armário embaixo da pia seguindo aqui em frente, vou mostrar pra vocês aqui o segundo quarto também um quarto grande, também um quarto grande, vou mostrar pra vocês aqui a vista pra dentro do condomínio vou mostrar pra vocês aqui aqui ao final nós temos a suíte vou mostrar pra vocês aqui o banheiro e o banheiro da suíte e o banheiro da suíte contém também armário embaixo da pia e box de vidro vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui do banheiro e é isso, se vocês gostaram desse apartamento aqui no bairro Buritis acesse nosso site, venha conferir nossa galeria de fotos e agente sua visita, obrigado! Obrigado! Obrigado!